As vésperas das inaugurações dos novos terminais em Guarulhos e Viracopos, eu converso com o presidente da ABR, Eduardo Sanovics. Eduardo, qual a expectativa do setor para essas duas grandes novidades que se aproximam? Expectativas de desafios novos. Nós tivemos semana passada uma reunião entre todas as empresas aéreas e as concessionárias dos novos aeroportos, na quinta-feira aqui em São Paulo, com o ministro Moreira Franco, inclusive. Exatamente para podermos ajustar uma série de procedimentos para a operação dos novos terminais. Essas operações começam agora em mais 20, 25 dias. É um processo de transição que vai por etapas. Algumas empresas nacionais e algumas internacionais já começam a operar nos novos terminais em seguida. E, a partir daí, tem mudanças muito importantes para acontecer, não só nas nossas operações, mas também para a percepção dos consumidores. Eu creio que, até agosto, setembro desse ano, nós devemos estar com uma totalidade das operações nos novos terminais já concluída. Obrigado. Obrigado.